Bu! Oi! Oi, tudo bem? Mais um vídeo da série das alergias. Tô aqui de cara lavada, de rosto limpo. Se você acabou de cair nesse canal justamente por conta do título, né? Produtos para peles sensíveis, para peles com alergias. Resumidamente, há pouco tempo eu descobri que eu tenho uma alergia a um pigmento. Eu vou deixar o vídeo aqui no box de informação que eu expliquei como que foi, como que eu descobri, que tipo de reação eu tenho. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês uns produtos de pele que eu comprei quando eu viajei lá para o Canadá. Também os vlogs da viagem estão todos aqui. Enquanto eu faço esse vídeo, por isso que eu tô assim bem pertinho, com essa cara bem limpa, eu vou falando para vocês as impressões que eu tive durante esse mês. Então eu vou dividir esse vídeo. Hoje eu vou falar de corretivo e base. No próximo eu acho que eu vou falar de rímel e gloss, que foi basicamente os produtos que eu comprei. Vamos colocar aqui as nossas orelhinhas. Ah, que miga. Eu sempre gostei de maquiagem, mas eu não sou uma maquiadora, eu não sou uma experte nesse assunto. E eu estou exclusivamente compartilhando as minhas opiniões com vocês, como uma pessoa realmente que tá entrando nesse mundo e pesquisando cada vez mais sobre isso. Por isso que eu peço, se vocês tiverem dicas, marcas, se vocês souberem sobre outras que eu não falei, que eu não conheço, afinal tem muitas marcas, me contem aqui. É uma troca, gente. Eu já falei isso e vou repetir. São as minhas experiências, tá? Tô passando isso pra vocês. Primeiro de tudo, em todas as situações, a água termal da La Roche tem sido a minha amiga de todas as horas. Eu passo antes de dormir, eu passo quando eu acordo e antes da maquiagem. Outra coisa que eu gosto de passar também é esse aqui. Eu acredito que eu tenha falado na rotina noturna. Esse aqui é pra região dos olhos. Ele é realmente pra olheiras, mas principalmente pra tirar um inchaço, tá? Aí eu passo movimentos circulares. Quando eu comecei a pesquisar sobre peles alérgicas, sobre peles sensíveis, as marcas que eu mais encontrei falando que eram muito boas e que eram confiáveis eram a Vichy e a La Roche. Aí eu pesquisei, tanto é que a base, né, como a minha água termal é da La Roche, mas eu comecei a pesquisar outras marcas. Eu encontrei lá no Walmart, então eu fiquei bem feliz porque é considerado uma marca que eu posso encontrar no mercado lá fora. Essa aqui é a marca, ó, Physicians Formula. Desses três produtinhos aqui que são de pele. Nessa aqui eu peguei promoção, tá? Eu paguei 12 dólares nesse. Nesse aqui eu paguei 14 dólares. E o rosinha, eu acho que era mais ou menos o mesmo preço. Então, na embalagem já tinha lá que era uma maquiagem hipoalergênica, livre de parabeno, livre de glúten, que não era testada em animais, que não tinha fragrância, que não era homogênica e que era dermatologicamente testada. Então, tudo isso já começou a ganhar pontos comigo, principalmente quando eu tava pesquisando. Afinal de contas, eu tava pesquisando numa língua que eu, né, não é a minha língua natal, então, assim, eu não tenho uma fluência, embora eu já tenha estudado, né, e eu falo inglês. Porém, a gente sempre fica ainda mais sensiosa quando o assunto é a nossa pele. Só que, além de ter escrito, do outro ladinho também tinha nas embalagens desses produtos ícones junto com essas mesmas informações, né? E eu fiquei muito feliz. Esse aqui, verdinho e amarelo, ele é, nessa embalagem super fofa, vem com esse aplicador aqui, que um lado é verde e o outro lado é amarelo. Ó, ele é corretivo amarelo e corretivo verde. E ele é uma esponjinha, vocês estão vendo? Ó, tem que apertar assim. Voilá, aqui está o produto. Eu vou passar aqui o amarelo pra vocês terem noção. Ó, eu passo o amarelo nas minhas olheiras. Olha só. Ele é uma cobertura super leve, tá? Ele é bem fininho, assim, bem líquido. Para o dia a dia, ele é uma cobertura, não é muito forte, não é muito pesada, mas dá aí uma suavizada nas olheiras, ó. E não tem cheiro, não me deu reação nenhuma. Então, eu gostei. O corretivo verde já é pra áreas mais avermelhadas. Então, eu passo assim nas minhas espinhas, no cantinho do nariz. E a mesma coisa, ele é leve, uma cobertura leve. Porém, é algo gostoso, assim, eu acho bem gostoso de usar. E você pode também usar com a esponjinha. Ela também funciona. Esse aqui também é um corretivo e um primer. Então, é sempre assim, ó. Tem que dar uma espremidinha pra dar isso aí, o produto. E por último dessa marca, tem daí a base, que é o azulzinho. Não sabia qual cor era. Um E, eu acho, eu acredito. Tava lá em promoção e eu comprei pra testar. Então, essa aqui é a cor. Parece até escuro, mas, gente, ficou bem no tom da minha pele, ó. É uma cobertura super, super suave. Essa aqui, então, é uma base líquida. Ela é da mesma marca aqui, ó, dessa Physiologist Formula. Tinha bastante produtos dessa marca. Primeiro que eu achei linda a embalagem, né? Rose Gold com esse lacinho. Achei mó fofura o pincelzinho que veio junto também. Ela é uma base líquida. Ó, ela é uma consistência líquida. Ela é um pouco mais rosada. E ela é um pouco mais pesadinha. Eu achei, sabe? Achei que a cobertura dela já é um pouco melhor, assim. Deixa bem aveludada. Essas ali eu uso no dia a dia. E essa aqui eu tô usando bastante mesmo. Mas bastante, assim, ó. Muito, 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 muito mesmo. E dessa mesma marca, como vocês podem ver, né? Eu fiz bastante compras dessa marca. Tinha essa outra aqui também, que ela é de uma forma... Gente, essa aqui foi a mais natureba, assim, que eu encontrei. Inclusive, olha só, na embalagem dela diz. 100% natural. Ela é uma organic wear. Então, ela é 100% de origem natural. Tem até protetor solar. E ela também é líquida. A cor dela é light to natural. Aí, olha só. Conseguem perceber? Tipo assim, ela é bem, bem líquida. Ela espalha super bem, porque ela é super líquida, né? Mas o mais engraçado é o cheiro. Gente, o cheiro dela é um cheiro de chá. É muito estranho. Quando eu tô colocando ela no rosto, parece que eu tô colocando chá. É um cheiro de chá. Eu, particularmente, gosto. Tem um cheirinho natural. Uma cobertura leve. Eu acho que todas elas são cobertura leve, sabe? E como eu estava lá no Canadá, e há um tempo... Um tempo antes de eu ir, a Lu Ferreira, né? A Chota de Galocha e a Carol Pinheiro foram. E as duas conheceram a The Ordinary, que é uma loja que tem lá no Canadá. Eu fui num shopping, em Vancouver, né? Eu fui no shopping junto com a minha irmã. Minha irmã que, inclusive, me mostrou essa marca. E eu achei muito diferente, principalmente a proposta da loja, a questão das embalagens. Porque parece assim, sei lá, parece até meio um remedinho, assim, sabe? É uma embalagem que não chama muita atenção, né? Sei lá, compara essas duas, né? Eu levaria muito mais essa pela embalagem. Porém, as duas, né, falaram muito bem dessa marca. Principalmente, até a Lu chegou a comentar que ela levou pra dermatologista dela. E ela foi super aprovada. Então, é The Ordinary. E muito legal, que tinha várias cores de base. É base com fundo amarelo, base com fundo rosa. É... a mistura também. Tinha vários tipos de... Pra vários tipos de pele. E tinha uma mais leve e uma um pouquinho mais pesada. Eu comprei essa aqui, que é a pra mais pesada. E eu tava lá, é... testando. E foi engraçado, porque eu ia pegar uma mais clara. Mas a mulher, ela me indicou pegar um pouco mais escura, que é a 1.1 Natural. Eu tava pegando a mais clara. Então, ela também é uma base líquida. E eu gosto bastante, gostei bastante da cobertura dela. Uma coisa, tá? Elas são muito baratinhas. Se eu não me engano, a gente pagou R$6,99 nessa base. E aqui também comprei o primer. E o primer é muito, muito, muito bom. Ele é muito bom. Ele deixa a pele bem aveludada, bem macia. Como eu comprei só um primer, que é esse, eu uso principalmente quando eu quero que a maquiagem dure mais. E é totalmente diferente uma maquiagem com primer e sem primer. E a base também eu gostei. E vou comprar outra ainda. E por último de base que eu comprei, foi essa aqui da Clinique. Foi R$30,00 esse produto. Esse aqui eu uso nos momentos especiais, assim. Que é uma base que tem, sim, uma cobertura boa, uma cobertura mais pesada. É dois em um. Então, é base mais corretivo. É super completo. Embora eu use ainda, né, o corretivo. Dermatologicamente testado, por conta de não dar alergia, não tem fragrância. Essa aqui é a minha queridinha, tá, gente? É a minha favorita, mas eu gosto muito das outras também. E a minha cor dessa aqui foi a Too Alabaster. A 77, acho que é isso. Hoje eu vou passar essa aqui, da The Ordinary. Pra fazer a minha maquiagem de hoje, tá? Eu tô usando bastante os dedos, tá? Mas eu também uso pincelzinho, tá? Eu vou usar aqui pincel. De corretivo, então, eu uso esse aqui da Nars. Olha, que na verdade eu já ganhei da minha irmã. Ele é um corretivo maravilhoso. Essa marca também é dermatologicamente testada e tudo. Como eu falei pra vocês, a maioria das bases não tem um acabamento mate. E eu nunca fui muito de usar pó na maquiagem. Mas como elas são bases, assim, que não são, não tem um acabamento mate, eu comprei dois pós, tá? Um da... Que tá todo sujo, ó. Da Almey. Almey. E outro da Physicians Formula. Que é a mesma da base, das bases aqui que eu mostrei pra vocês, dos corretivos. O que eu mais gostei dessa Physicians Formula, primeiro, que o preço era mais barato de todas, disparado. E tinha muitas coisas em promoções. E, principalmente, no mercado. E outra coisa é que nas embalagens vinha muito especificado que era vegana, que não era pensar em animais, que era uma marca livre de parabeno, de um monte de substâncias que eu não posso usar, que eu tô evitando usar. Aí, esse pozinho, ó, vem com... Esse aqui que eu vou usar, ó. Vem com um aplicador bem bonitinho. E uma coisa que, como eu falei que eu encontrei em mercado por um preço muito mais barato, é que eu não conseguia ver as cores. Eu achei que ele ficou um pouquinho escuro, tá? Eu jurava que era a minha cor, mas eu achei que ela ficou um pouquinho mais escura. E esse aqui é o contrário da Almey. É um que veio com uma esponjinha. E ele é um pouquinho mais claro. Então, às vezes, assim, ó, na região do olhinho aqui, ó. O que a gente faz, a gente passa mais clarinho, né? E pra finalizar essa pele, então, gente, falta o quê? Falta o contorno, né? E o contorno, eu comprei esse aqui da Vasanti Brazilian Bronzer, que é Mineral Powder. Eu achei muito bonito a cor. E eu pensei o quê? Vou usar como contorno. Eu faço aqui, ó, pra cima da moçã, na testinha e no nariz. Como eu não uso muita sombra no meu dia a dia, eu pensei, ah, eu vou usar o próprio bronzer só pra fazer o acabamentozinho que eu gosto. Dá uma escurecidinha, assim, bem rente aos cílios, pra parecer que eles estão mais volumosos. E aqui embaixo, ó. E daí eu faço com o próprio contorno. Então, esse é o resultado da minha pele, ó. Assim, a minha preparação de pele, né? Esses são os produtos que eu uso, variando aí entre uma base e outra, entre um pó e outro corretivo. Eu tô gostando bastante. O que eu percebi, é lógico, que principalmente essas da Physician tem uma cobertura bem leve, uma coisa bem natural. Mas como eu quero pra usar no meu dia a dia, tá ótimo, é isso mesmo que eu quero. Outro dia, vocês vão ver aí a parte de rímel e a parte de batom, que são outros produtinhos que eu comprei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei já no outro vídeo, falei um pouquinho nesse, eu não sou uma experta em maquiagem, mas eu fico muito feliz em encontrar produtos, principalmente que são veganos, que são orgânicos, que quanto mais naturais, assim, tem despertado um interesse enorme da minha parte de usar e de conhecer também esses produtos. Eu acho que a gente deve sim levar em consideração tudo que a gente coloca na nossa pele. Então é isso, gente. Muito legal, muito legal. Vou me maquiar com vocês, eu adoro me maquiar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.